E uma plataforma lançada nesta segunda-feira vai dar mais transparência aos investimentos feitos pelo governo federal e também atrair a iniciativa privada para o setor de infraestrutura. O monitor de investimentos vai divulgar informações sobre investimentos e sustentabilidade nos principais setores da economia. O governo já tem 860 bilhões de reais contratados em investimentos para os próximos 10 anos. Que devem ser empregados em áreas como mobilidade urbana, energia e saneamento. Segundo o ministro da economia, o Brasil tem se posicionado como boa fonte de investimentos. E o monitor vai dar maior visibilidade às oportunidades de investimento de interesse público no Brasil. O Brasil está se credenciando, se posicionando e dizendo venham, estamos abertos para esses investimentos e vamos monitorar. Temos esse monitoramento de 860 bilhões ligados às ações do governo. Estamos criando um monitor de investimento que queremos saber também e as ações não ligadas ao governo. E os investimentos que estão vindo exatamente pela melhoria de ambiente de negócio. Os dados disponíveis na plataforma trazem séries históricas de investimentos, a carteira de projetos do governo e medidas de sustentabilidade. O objetivo é tornar os investimentos no Brasil ainda mais atrativos para o setor privado. Nosso objetivo é, claro, melhorar a oferta de serviços essenciais para a população, serviços de saneamento, conectividade, energia e transporte com dinheiro privado. Pois é, a plataforma digital monitor de investimentos foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e contou com o apoio financeiro do governo britânico.